Me conhecem pelo nome Outros me conhecem só De ouvir falar Alguém são de leves O cruz do monte Com licença eu vou Me apresentar Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouvi chorar Eu sou o único que é só aplicar Aquele contente O país que me dá E eu vou te ver Eu sou o único que é só aplicar Eu sou o único que é só aplicar Eu sou a tua vida E eu sou o único que é só aplicar Eu sou o único que é só aplicar Eu sou o único que é só aplicar Não estou de religiosidade, eu quero de divindade Eu não sei o que eu sou, eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou do brinco que eu vou realizar, o caminho como tem Eu sou do brinco que eu vou realizar, os conhecidos como Jesus nos dá O que a vida tem o salão atrás, eu sou do brinco que eu sou, eu sou do brinco Eu sou do brinco que eu vou realizar, a sua vida E se precisar, é só chamar Não preciso de normalidade, eu quero intimidade Eu sou teu pai, é só chamar Não estou de religiosidade, eu quero intimidade Eu sou do brinco que eu vou realizar, o trabalho que eu vou realizar Eu sou do brinco que eu vou realizar, o brinco que eu vou realizar Com profundidade Na intimidade E se precisar É só chamar Não preciso de normalidade Eu tenho intimidade Eu sou teu pai É só chamar Não é sobre religiosidade Eu tenho intimidade E se precisar É só chamar Não preciso de normalidade Eu tenho intimidade Eu sou teu pai É só chamar Não é sobre religiosidade Eu tenho intimidade Eu sou teu pai É só chamar Eu sou teu pai É só chamar Eu sou teu pai É só chamar Eu sou Teu Pai, és Tócia o Pai 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 Eu sou Teu Pai, és Tócia o Pai